E como é que surgiu a ideia para o Belarmino, que é um roteiro original? É? É um roteiro original, não? É, eu conheci o Belarmino da noite, da má vida. Ele era boxeiro, um boxeiro falhado, que me parecia que era uma bela metáfora de Portugal. E eu conheci o Otos Cabarets, da noite, e decidi que seria interessante fazer um filme com ele. E aí lembrei-me muito do Cháveles do Caça-Bete. E acabei por fazer, contra todas as regras do cinema, de certa maneira, do cinema português daquela altura, que era quase indesistente. Faziam-se muitos filmes, mas era indesistente, esteticamente era indesistente. Era um cinema de regime, de pequenas comédias populares. E era uma aventura pessoal, que foi fortíssima. E que eu estive com uma equipa que estava toda a começar. Éramos todos fora do sistema. Desde o diretor de fotografia aqui ao realizador. E nesse aspecto, foi uma pequena profissão. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.